Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Off Grid Balreis. Esse é o quadro Café com Solar, onde tomamos nosso cafezinho falando de sistema solar Off Grid e geradores de energia. Amigos, no vídeo de hoje, vou estar falando para vocês sobre aqui as caixas de bateria, tá? Lembrando que essa caixa aqui é a da Unipower, essa aqui é a da Narada e a de baixo é a Narada com EVF. Quero mostrar para vocês por quê. Qual a importância de você usar as BMS e estar com elas bem configuradas de um jeito correto. Vou mostrar para vocês qual que é a finalidade exata da BMS. Fora que, além de proteção do sistema contra a saída de energia, para não puxar demais, ela também tem a proteção para injetar energia. Se vê que ela for dar algum BO, ela corta a entrada. Detalhe, corta a entrada não liberando a saída ou liberando a saída? Sim, ela corta a entrada de energia. Ela libera apenas para que saia energia e não que entre. Eu vou mostrar para vocês. Pelo seguinte, pessoal. Tem amigos, às vezes compra a BMS errada, às vezes usa errado, ou às vezes a própria BMS dá problema. E aí opta por tirar a BMS e deixar ela gestando ali apenas a questão de balanceamento, tá? Porém, não estando conectada ali diretamente a saída dela para o inversor. E aí há um problema. Por quê? Porque se a célula der BO, você, ela vai bloquear, no caso, a entrada. Deixa eu mostrar para vocês. BMS JK. Essa aqui veio com defeito. Deixa eu mostrar uma coisa. Zera, tá? Novinha. Veio com defeito. Tá aqui. Tá até escrito aqui. Nosso amigo Márcio colocou, ó. Defeito. Isso aqui tá ruim. Mas eu vou explicar para vocês. E essa aqui é a da Dali, tá? As duas é muito bem construída. Eu, particularmente, eu acho muito bonita essas BMS da Dali, tá? Tem uma dissipação de alumínio muito boa. Sempre usei as três que estão aqui no sistema. Nunca tive um problema. Essa BMS aqui da JK. É muito robusta. Olha o tamanho da BMS em vista. Lembra que ambas são de 100A, tá? Ó. Beleza? Porém, uma coisa em comum. Ela tem a entrada, tá? Que é aqui o B de bateria. A entrada da bateria vai aqui. E o P de porta para sair. Aqui a mesma coisa, tá? O azul vai para a bateria. E o preto é a saída. Preste bem atenção. Se você coloca o cabo aqui e liga tudo em na bateria. E supondo que a sua bateria esteja carregando demais, uma célula esteja puxando um pouco mais de energia ou liberando um pouco mais de energia, ela vai entender que está com uma diferença muito alta e ela vai cortar ou a entrada ou a saída, tá? Se estiver drenando demais, ela vai cortar a saída. Se estiver carregando demais, ela vai cortar a entrada. Só que, ela só corta através disso daqui, ó. Tá? Então, você vai ter de um lado da bateria a saída direto no positivo. Do outro lado da bateria vai vir aqui no negativo e vai sair daqui para o sistema. Se estiver carregando demais a célula, ela vai cortar a entrada. Tá? Vai só liberar aqui a energia para sair, não para entrar para a bateria. E se estiver tirando demais a energia, ela vai cortar a saída também, tá? Então, veja bem. Olha a importância. Se você colocar, deixar ela só para cuidar do balanceamento aqui, na junção aqui da própria bateria. E deixar desligado aqui do sistema, em vez de você pegar a energia daqui, você pegar o do inversor ou do barramento e ligar direto aqui, o que vai acontecer? Aqui é a mesma coisa, tá? A bateria BMS é a mesma coisa. Se você pegar, em vez de sair com a energia daqui para o sistema, você deixar ela conectada para que os cabos estejam gerenciando. E você pegar e ligar direto aqui, inclusive aqui até seria melhor, porque já teria um outro lugar de parafuso, né? Você ligar direto, o que vai acontecer? A tua BMS, ela vai ler, ela vai cortar aqui dentro, ela vai tirar as portas, ela vai virar para um lado, vai virar para o outro para poder fazer a proteção. Quando, na verdade, a sua célula vai continuar com defeito. Certo? Que defeito? Ela vai estar puxando muito ou recebendo muito. Ou ela vai estar puxando muito ou ela vai estar entregando muito. Então, você precisa deixar a BMS gestando a tua bateria desde que esteja conectado. Não faz sentido você deixar ela gerenciando, sendo que ela só vai fazer uma função de balanceador. Entende? Por quê? Ela vai tentar balanceando. Beleza. Mas se uma célula estiver muito alta, o que ela vai fazer? Ela não consegue cortar, porque ela corta interno, mas você não está usando aqui a saída para poder entender isso. Para ela entender o que está acontecendo. Entende? Vai dar conflito. Ou seja, ela não vai servir de nada. Simplesmente é assim. Então, falando para vocês, quero que você veja esse vídeo curto. Eu filmei aí um vídeo mostrando a minha BMS. Tanto a da Unipower, que é a BMS JK. Tanto ela bloqueando a entrada de energia e deixando liberado apenas a porta de saída e o balanceamento ativo funcionando. Tem a mesma da Narada. E da Narada com EVA também fazendo isso. Porém, dessa vez a da Narada não fez isso porque não houve diferença. Mas a da Narada. Mas a da Narada com a da EVA, ela simplesmente cortou a entrada. E isso é errado? Não. Isso é a BMS gestante. Entende? Eu quero mostrar para vocês que às vezes a pessoa não entende como funciona a BMS. E por que tem a porta de sarger e de sarger? Por que você tem que ligar os dois? Por exemplo, se você entrar no aplicativo da JK e você desligar o de sarger, ele não vai descarregar. Ele não vai liberar energia. Ele só vai liberar energia para entrar para a bateria. Mas para a saída ele não libera. Se você colocar apenas o sarger, ele vai só carregar e não vai liberar. Entende? E isso tudo é um certo tipo de controle para que você consiga extrair o máximo das suas baterias dentro da segurança. Beleza? Dentro da segurança. É isso aí pessoal. Não esqueça de prestar atenção no vídeo. Se tiver dúvida, volta de novo. Mas assim, você que está com o seu sistema, a BMS deu problema? Se tirar ela para usar assim, até arrumar outra, tá? Coisa de pouco período. Tomando cuidado com o carregamento. Não colocando tensão demais. E eu já vou lhe falar. A tensão correta para você carregar as suas baterias LIV4 é no máximo 14 volts. Beleza? Não coloque mais do que isso, porque as células em si, elas não são 100% igual, tá? Mesmo que são todas iguais. Elas não são 100% igual. Se você colocar 14.2, 14.4 ou 14.6 para carregamento, na hora que ela estiver quase completa a carga, a tensão sobe muito dentro delas ali, tá? Dependendo da situação, você vai correr um risco de inflar as suas células. Corre um risco. Então assim, uma tensão segura, 13.8, praticamente está carregada a bateria 100%. Eu coloco 14. Às vezes eu baixo para 13.8, mas 14 é uma tensão segura para fazer o carregamento, beleza? Se você colocar 13.8, ela vai carregar praticamente 100%. Se você colocar 14, também. Se você subir um pouquinho mais, você vai fazer que uma das células comece a receber um pouco mais de tensão, quando tiver todas ali quase plenamente carregadas. Beleza? Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto